Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos tapeados e tem pra culpa todo mundo mesmo, né? Agora o negócio tá bonito aqui, não dá nem pra contar, não dá nem pra contar, isso aí tinha que fechar uma sala ali pra saber quantos tem ali dentro, né? Ou então o modzinho do inventário de criaturas, né? A minha água tá começando a dar sinais de arregar, vou puxar já essa água que tá aqui pra cá e puxar essa água que tá aqui pra cá também, aí, beleza. Beleza, aí essa água toda que tá acumulando aqui vai pra lá também. Ok, vamos dar uma olhada lá em cara, e esse aqui que eu fiz aqui, eu mandei a Ana ir buscar mais comida e mais gelo. Por quê? Porque eu preciso começar a tomar cuidado com a temperatura dessa base. Não tá legal, pode ser... a Jana tá trabalhando bastante, hein? E aumentou a temperatura, né? Subiu muito a temperatura aqui. Aí as plantas pararam de crescer, por quê? Porque tava... é... colocando rocha ígnea muito quente aqui. E essa temperatura acabou espalhando pra água, pra base toda e as plantas agora tão tudo paradas. Então eu tô trazendo um pouco mais de gelo, acho que ela já deve tá chegando já. 0.2, tá chegando. As mucuras aqui tão sendo criadas, então depois que a gente resolveu esse problema aí... Tudo isso foi por causa das mucuras, né? Tudo isso foi por causa das mucuras. Eu deveria ter feito no vácuo desde o início, né? Mas eu vacilei. Então a minha pretensão provavelmente é tirar esse reservatório de gás daqui e fazer um sistema pra agora pra começar a buscar automaticamente a água que eu preciso. O certo mesmo, o correto, era eu ir até o asteroide gelado, era começar a preparar já a base do asteroide gelado pra começar a trazer esse gelo daqui, né? Começar a trazer esse gelo daqui. Porque tem muito gelo aqui, né? Simplesmente eu não consigo ver nada lá, né? Eu tenho que pôr um foguete pra lá, que não consigo ver. Mas já é, já são planos aí mais pra frente, né? Esse asteroide aqui, ele é... Tipo, ele vai ser o quente pelando quando liberar a parte da radioatividade, né? Até lá ele é só mais um asteroide que a gente vai buscar o caniço. Até lá é mais um asteroide aí pra ir pegar o caniço. Mas, vamos ver se sai alguma coisa aí. Já tá quase pra sair esse update agora que eles estão fazendo, né? Que tô no beta. Vamos ver. Vou tirar ela daqui. Todos. Tirar a Ana da tripulação. Beleza. Vamos desconstruir esse módulo aqui pra cair as coisas no chão. Agora está tudo ok. Vai cair a comida no chão também. Vai ficar tudo aqui no esqueminha de sempre. Aí, desconstruiu. Fiz aqui uma passarela aqui, ó. Pra quando lançar o foguete, o dióxido de carbono morrer aqui nesse vácuo aqui. Ele parar de descer. E aqui, enquanto não sumir todo esse dióxido de carbono aqui, eu não posso continuar, né? Tá baixando ali, mas ainda vai demorar um pouquinho. Também preciso tirar essas coisas que estão aqui embaixo aqui, ó. Não vão me atrapalhar. Posso até dar um K9 aqui já. Aí. Desconstruiu. Agora eu tenho. Na verdade, eu não tenho. Porque bugou. Comida está aqui. Mas eu não consigo acessar. Deixa eu ver se eu mudar de asteroide. Dá pra cá. Dá pra cá. É. Tem que dar reload no jogo, senão a comida não vai aparecer. As coisas não vão aparecer de novo. Pera aí que eu já volto. Aí. Pronto. Tudo certo. Contabilizou ali a comida. Beleza. Tudo ok. Vamos lá. Vou iniciar. Acho que eu já vou iniciar aqui a construção aqui embaixo aqui. Né? Estão limpando aqui ainda. Preciso tirar até esse magma daqui. Vou jogar esse magma pra cá. Deixa eu só fazer dois bloquinhos daqui. E um aqui. Vai ser o suficiente pra resfriar esse magma aqui. Uma torneira aqui. Dia da mãe. Fazer um bloco aqui só por causa disso. Trazer pra cá o magma engarrafado. Tá aqui. Dá uma baixada na temperatura. Deu uma baixadinha boa ali na temperatura. Chegou a ficar verdinho ali o centro. Mas isso aí não é nada que uma turbina e um resfriador aquático não resolva, né? Esperar eles limparem aqui agora. Pronto. Agora é só aguardar entrar no vácuo aqui. Eu tava reparando que... Eu esqueci de colocar o local dos ovos de mucura, né? Porque que nem, por exemplo, quantas criaturas já estão aqui dentro? Já tem oito criaturas já. Então se entrar, cair mais um ovo aqui dentro... Já era. Já ficam soturnas já as mucuras. Já fica lotado, né? E aí já cai a reprodução e tudo. Então o que eu acho que eu vou fazer? Como aqui já tá pra liberar os ovos... Ó, já voltou a nascer aqui a madeira, que é o pinheiro. Como aqui já tá pra colocar os ovos... O que eu vou fazer? Eu vou colocar um armazenador aqui. Limba. Dá de 10 aqui na construção desse armazenador. E eu vou mandar trazer pra cá, por enquanto, manualmente os ovos. Como eu ainda não tenho metal suficiente... Acho que deveria ter algum outro metal junto com o nióbio aqui. Eu não sei qual, mas eu acho que deveria ter algum outro metal aqui. Vamos lá. E aqui eu vou mandar trazer ovos de criatura. Em prioridade, 8. Por quê? Porque a prioridade da incubadora é 9. Apesar que, se eu não me engano, eles dão preferência primeiro pro suprimento... E depois pro armazenamento. Coloquei os ovos de dreco lá dentro. Eu vou querer dreco aqui nessa base? Não, eu não vou querer. Tá vendo? Tá colocando os ovos de mucura. Então quando tiver disponível aqui... O autocoletor vai repor o ovo de mucura de pedra ali. Tá? Do contrário, o ovo vai ficar aqui dentro. E vai cair a durabilidade do ovo. Até ele virar ovo cru. Quando ele virar ovo cru... Pode fazer omelete. Pronto. E aí eu não preciso, por enquanto, de passar trilhos de lá até aqui. Ele tá muito longe, né? Bem longe. Eu poderia também começar a preparar já a parte do meu foguete. É... Vamos adicionar aqui. Eu já tenho o tanque de carga líquida grande. Mas ele é pesadíssimo. Ele tira 4.7 de velocidade. E o tanque pequeno tira 3.33. A viagem já tá lenta já. A viagem já tá lenta do jeito que tá com esse motor. Será que seria interessante um motor a vapor? Tem bastante vapor disponível. Tá muito quente. Mas eu tenho vapor disponível. Eu não tenho nenhum líquido aqui. Na verdade tem. A mil graus eu consigo deixar ouro. Como airlock. Eu consigo deixar um ouro de airlock. Só que se tivesse um pouco mais frio. Eu poderia fazer termita e trazer pra cá. Poder trabalhar esse material. Ó, os ovos já estão tudo aqui dentro, ó. Vão começar a perder durabilidade. Em 10 ciclos eles viram ovo cru. E aí automaticamente vem pra cá. Se eu quiser ir além ainda. Eu posso colocar esse ovo cru. Em cima de um bloco quente. Derrubar esse ovo cru em cima de um bloco quente. Que não falta a temperatura aqui. Pra ele virar omelete sozinho. Sem precisar usar o fogão. E aí ninguém precisa cozinhar. Mas não. Esse episódio aqui a gente tá focado aqui embaixo. Quanto falta pra entrar no vax aqui? 34. Acho que 34 já dá pra começar a vir aqui. Construir as coisas. Tá vendo? A temperatura tá em 72 graus aqui, ó. Então tá bem tranquilo. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que definir o local aonde eu vou puxar. Então vai ser aqui, ó. Então um bloco aqui de obsidiana. Pra segurar o magma. E... E uma bomba... De líquido... De aço. Não precisa ser nióbio aqui. Nem tanto faz. Se encostar pode ser até de termita, tá? Se o magma encostar... Pode ser até de termita. Eu só vou poder abrir aqui quando... Quebrar aqui. Depois que ficar no vácuo. Então enquanto não estiver no vácuo eu não consigo. Aí aqui eu consigo já começar a bombear. Eu tenho que copiar isso aqui que eu fiz aqui, ó. Tá vendo como a blueprint faz falta? Eu tava pensando em usar o sifad aqui. Só que eu não tenho material. Pra poder... Como é que se diz? Pra poder manipular isso. O que eu precisaria? Eu precisaria ter cal aqui. Né? Cal. Ferro. Não tem vulcão de ferro aqui. Infelizmente. Pra poder produzir aço aqui sem parar. Ou eu podia criar um loop de termita. Aqui embaixo. Daria pra criar um loop de termita. Entre tungstênio. E nióbio. Né? Mas... Primeira coisa que eu preciso é de tungstênio aqui. Eu não tenho. Eu precisaria de pelo menos 95kg de tungstênio. Pra quem não sabe. O abissalito. É possível. Transformar ele em tungstênio. Se a gente conseguir derreter ele. Dá pra derreter? Dá. Dá pra derreter. É possível. É um processo lento. Por quê? Porque o próprio tungstênio. Ele tem um calor específico muito baixo. Assim como o nióbio. Né? Eles atingem temperaturas altíssimas. Líquido. Né? Mas tem um calor específico muito baixo. O que que a gente tem além disso aqui? A gente tem o carvão. Que a gente tá produzindo aqui. O carvão. Cadê o carvão? Aqui, ó. O carvão. Ele tem uma temperatura de fusão. De... 276 graus. Temperatura de fusão. Do carvão. Vamos abrir aqui a wick. Carvão. Ó. Aí ele vira o carbono refinado. Né? O carbono refinado, por sua vez, ele tem um ponto de fusão de 4.326. Ele tem esse ponto de fusão. Ele vira carbono líquido, né? E aí ele tem esse ponto de fusão de 4.326. Ó. Mentira. É 3.551. Se ele voltar pra isso aqui, aí ele vira carbono refinado de novo. Se ele chegar a 4.826, né? O carbono aqui, líquido. Ele vira... Ele vira... Carbono refinado. Se ele chegar a 4.826, ele vira carbono gás. Tá? É... E ele tem um calor específico muito bom. Que é de 0.7. Se eu não me engano, acho que ainda é maior que o alumínio, né? Deixa eu ver aqui o alumínio. Alumínio líquido. Aqui, ó. Não, não. O alumínio é 0.9. Ele tem 0.2 a menos que o alumínio. Mas o alumínio só consegue chegar até... O ponto dele líquido. 2.470. Acima disso, ele vira gás. O alumínio vira gás. Então, eu acho... A minha ideia aqui é transformar carvão em carbono refinado. E aí, transformar o carbono refinado em carbono líquido. E aí, com o carbono líquido, eu consigo atingir temperaturas de até 4.826. Mas, para eu fazer o carbono líquido, eu preciso primeiro derreter tungstênio. Então, eu tenho que trazer tungstênio. Não tem jeito. Eu tenho uma merreca de tungstênio lá na Ingrossane. Só que eu consigo... Eu não consigo produzir o tungstênio. Eu consigo produzir Nióbio. Vou colocar para fazer a próxima pesquisa aqui. Vamos ver o que falta aqui. Desceu, desceu, desceu. Falta duas. Essa e essa. Então, vamos lá. O que eu preciso levar para lá? Eu preciso levar tungstênio. Eu preciso levar bastante tungstênio para lá para iniciar o loop e produzir Nióbio e Termita. Com muito tungstênio, eu consigo fazer isso. Nesse planeta aqui, eu não tenho muito Wolframito. Que é o que faz... Tungstênio se tornou um recurso raro. E era para ser, desde sempre. Aquela quantidade absurda que tinha de tungstênio, de Wolframito, no jogo antigamente, era ridículo. Era ridículo. Agora ficou interessante. Esse bicho não saiu daqui ainda? Laça esse bicho aqui, por favor. Ponto de soltura para 20 criaturas, ok. É para trazer esse bicho para cá. Aí, bom. Cadê, cadê, cadê? Traz para cá em prioridade 9. Passou? Laçou ou não laçou? Laçou. Vou colocar a prioridade 10, que tem que tirar ela dali, senão ela não vai botar o ovo. Ela está confinada ali. Ela está com 0% de chance de... De se reproduzir. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver o que tem de bom para mim. Oito pacu, venha. Só vem. Beleza. Então, o plano já está traçado. O plano é esse. O plano é... Vamos ver se vai dar certo. É derreter carbono. Derreter carvão. Transformar em carbono refinado. Derreter o carbono refinado. Transformar em carbono. Puxar esse carbono para a refinaria. E com esse carbono... Conseguir derreter o absalito. É possível? É possível. É possível. Vai dar trabalho. Vai dar um baita trabalho. Mas, como eu falei, eu preciso de mais tungstênio. Onde é que eu vou encontrar tungstênio atualmente? Tem pequenas quantidades nos biomas gelados. Mas, onde o tungstênio vai estar em grande quantidade mesmo vai ser aqui. Vai ser aqui. Então, eu acho que eu vou ter que solicitar novamente a presença do Gabriel e da Jana. Para eles iniciarem uma base aqui. É mais fácil montar uma base aqui? É, porque aí eu derreto minha própria água lá. E não preciso ficar recarregando com água. Para lá. Eu posso levar uma geladeira cheia de comida agora. Vai durar muito tempo uma geladeira cheia de comida para os dois. Posso levar até duas. Então, eu consigo ficar muito tempo lá com os dois sem precisar recarregar. Porque eles conseguem construir a base inteira. Eu não lembro direito como é que é o planeta gelado. Mas, ele tem bastante Wolframita. Deixa eu ver quanto eu tenho de Wolframita aqui. Vou abrir aqui. Tem o zero aí. Que beleza. Tem o zero. E eu tenho um pouco de tungstênio. Inclusive, eu tinha 100, mas eu gastei aqui. Tinha 100 quilos, mas eu gastei. Cadê? Gastei? Eu tenho tungstênio. Eu não tenho? Deixa eu ver quanto eu tenho de tungstênio aqui. Poco de metal. Perfeito. Tenho 100 quilos de tungstênio. Não dá para fazer nada. É o que eu falei. O máximo que eu posso fazer com esse tungstênio é fazer um loop, né? Transformar 95 quilos de tungstênio e 5 quilos de nióbio em 100 quilos de termita. E depois transformar 100 quilos de termita em 95 quilos de nióbio e 5 quilos de tungstênio. Acho que inverte, né? Peraí, mais fácil ver aqui no... Onde que é mesmo, né? No moedor de recurso, né? Cadê? Refinar. Aqui, ó. No esmagador de rocha, se eu não me engano. Construí um aqui. Mas enquanto eu não tiver a termita, eu não tenho a receita. Então, de qualquer maneira, eu não vou ter, tá? Então, qual que é o plano? O plano é trazer o Gabriel e a Jana de volta, que eles são os especialistas em explorar planetas, né? E fazer essa ligação aí com o tungstênio. Deixar a chapa mista aqui no chão. E fazer essa ligação aí com o tungstênio. Eu tenho locais para construir foguetes aqui, então a gente sabe que os foguetes a dióxido de carbono vão ser mais que o suficiente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmontar esses daqui que estão feitos. Tudo eu vou desmontar, desmontar isso aqui também. Não tem por que mais guardar isso aqui. Monta também. Cai tudo aí no que estava aí. Pode derrubar, pode derrubar. Ih, rapaz. Tinha um monte de bicho lá dentro, esquecido. Essa é selvagem, não é? É selvagem. Já laça. Cai, filha. Esqueceu de cair. Aí. Muito bom. Achou o jogo. Beleza. Pronto. Voltei, já desconstruí ali. Eu não lembro se eu tinha feito mais alguma coisa. Mas eu não vou desconstruir a cápsula dessa vez para não... Para não dar ruim, né? Aí, a selvagem está aqui agora. Muito bom. Vamos lá. Eu preciso do foguete a dióxido de carbono. Deixa eu até puxar esse tubo mais para cá. Colocar um foguetinho aqui. Motora de dióxido de carbono. Construir. E em cima disso aqui nós vamos colocar o quê? Eu preciso do módulo de... Então, mas o problema é que o módulo é agora um... Módulo do pioneiro. Vai, beleza. Vamos já buscar a Jana e o Gabriel de volta. Deixa eu construir aqui outro módulo. Foguete. No lugar. Ah, eles mudaram a arte do abridor de pacote. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu construir um aqui para a gente ver como é que ficou. Adicionar. Nariz. Construir. E aí a Ana vai ficar sozinha aqui. Ou eu iria já com os três para lá. Então tem que ficar um aqui para cuidar, né? Tem que ficar um aqui para cuidar. Pode abandonar também. Feito para a cu agora aí. Vamos ver como é que ficou essa arte aqui. Eu queria jogar um pacote aqui para ver como é que ficou a animação, né? Mas eu não vou fazer isso agora, nem ferrando. Vamos lá. Mudar. De volta para casa. De volta para a minha casa. Tripulação. Jana e Gabriel. Os pioneiros. Pais fundadores. Prepara. Aceitar. Decolar. E a Ana fica aí cuidando da bagunça. Ok. Voltando em Grossane. Vamos lá. Eu preciso colocar aqui o módulo do pioneiro. Construir. E aqui também. O módulo do pioneiro. Construir. E acima dele. A cápsula. Construir. Certo. Jana e Gabriel. Vamos dar aquela aprontada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o ponto de destino para cá. Essa daqui. Eu estou trabalhando bem. O pessoal está. Está bonito. Está bonito. oxílito. Aí. Boa. Eu tenho oxílito? Eu tenho uma tonelada de oxílito. Eu posso separar esse oxílito. Um pouco para cada. E aí dá tranquilo. Porque lembra. Eu vou entrar com eles com o traje. E eles vão ficar com 500 kg de oxigênio. Mais ou menos. Para cada um. E aqui dentro. Se eu não me engano. Tem alguma coisa já. Deixa eu ver aqui. Ver o interior. Tem 500 gramas de dióxido de carbono. Tá. O que vai ver aqui? Vai ver. Vai ter que levar material de construção. Pelo menos. Um pouco. Lá vai ter. Mas. Não é bom arriscar. Tá. Eu vou mudar o esquema aqui. Vou jogar. A geladeira aqui. Dois aqui. Vou desconstruir esse aqui. Vou desconstruir este. Este vem para cá. Fez uma bagunça. Estão dentro do foguete já. Estão vindo para casa. Então está tranquilo. Essa. Eles não nerfaram. A palavra não é nerfar. Eles balancearam a viagem com os foguetes. Então agora realmente o peso. É uma paulada aí na viagem. O peso faz muita diferença. Então acredito que a palavra não seja nerfar. A palavra certa é balanceamento mesmo. Porque estava muito estranho. A viagem estava muito rápida. Mapo estelar. Aí aqui dentro eu vou repetir. Foco. Dois. Opa. Opa. Sufocando não. Aí não. Não. Negativo. Negativo. Ah meu Deus do céu. Pera aí. A Jana estava com o traje zoado já. Quanto falta? Meu Deus. Falta 0.2. Ah vou ter que... Ixi mano. Não vai dar tempo. Não. Gabriel. Você vai ser um cavaleiro agora. Pera o traje. Jana desequipa o traje. Jana. Equipa o traje do Gabriel. Deixa eu pegar o seu traje. Aí. Jana. Equipa o traje do Gabriel. Até o foguete chegar. Jana. O traje. Boa. Até o foguete chegar só. Nossa que demora hein Jana. Para puxar esse ar aí mano. Quanto falta? 62 segundos. Dá tempo. Jana. Você vai ter que devolver. Pausa. Desequipa o traje. E agora? Qual o traje? É o de cima. Gabriel. Equipa o traje. Caramba. Que viagem insólita hein. Carregou. Ô meu filho. Chega logo. Focando. Chegaram né. Chegou. Meu Deus. Todos. Dar a tripulação. Sai sai. Jana. Equipa. Esse traje aqui. Para sair daqui. Ela saiu sem o traje. Então cancela. Cancela. Senão ela vai vir buscar. Beleza. Voltaram para casa. Alguém pode construir aqui os módulos. Por favor. Dos pais fundadores. Vamos lá. Interior. Vou levar uma geladeira. Vou levar duas geladeiras de comida né. Investível. Tem de oxicarbona aqui dentro. Eu tenho que fazer aqui o seguinte. Para separar direito o oxilito que eu tenho. Eu vou fazer um armazenador em cada. É uma geladeira. Isso vai dar trabalho mano. Isso vai dar trabalho e vai ser devorado. Ninguém está com pressa. Armazenador. Dispensador. Na verdade só um foguete precisa levar tudo né. O outro é só. É verdade. É só um foguete só que leva uma. É que eu tenho que deixar oxigênio né. Para eles. Não. Um foguete vai ser em nada. Foguete vai ser quem? Está morrendo de fome. Gabriel. Já foi comer. Um foguete vai ser em nada. O S-Rover vai ser em nada. O Artemis vai ser em nada. S-Rover. Limba. Está pondo comida. 93kg já de comida. Chapa mista. 52g de chapa mista. Filha da mãe. Filha de papo não. Filha de papo não. Filha de papo não. Mas está ok. Beleza. 200 calorias aí. 200 mil calorias. Aqui. Vamos levar um pouco de material. De construção. Deixa eu dar uma olhada. O que eu tenho disponível aqui. Mas. Eu tenho. Eu tenho. 400 e 8. Não. 1 milhão. 485 mil. Rocha Igne. Então eu vou levar a rocha Igne. Se eu não me engano. Tem vulcão de Tungstênio. Lá. Para onde eu estou indo. Além disso. Eu acho que tem o vulcão de Tungstênio. Lá. Então. Ver o interior. Aí eu tenho que levar. Plástico. Importantíssimo. Material fabricado. Plástico. Pode levar um pouco de vidro também. Se quiser. Levo um pouco de aço. Água eu vou precisar levar? Não. Lá eu não preciso levar nada de água. Nada. 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 Levou vidro. Levou material de construção. Um pouquinho de ferro lá. Para construir as coisas. Beleza. Quanto de plástico eles já jogaram aqui. Tá bom. Chega de plástico. Vídeo. Vidro. Pegaram aço. Beleza. Vidro. Três toneladas. Tá bom de vidro também. Chega de vidro. Aço. Eu vou levar o máximo que der para levar. Pode levar aí. Vamos levar. Material de construção. Mineral bruto. Poxa Igne. Poxa Igne. O outro foguete vai vazio mesmo. Dá para ir só com o traje? Não. Não dá. Porque ele tem que descer. Não. Não vai vazio o outro foguete. Eu tenho que colocar esse daqui. Esse é o oxilito que eu vou ter. Para ficar vivo lá. Então eu vou colocar aqui 800 quilos nesse aqui. E vou colocar mineral consumível oxilito. E vai ter 800 quilos de oxilito. Que é o que eles vão usar para respirar lá. Até que tudo esteja pronto. Eles já indo com o traje. Já é um baita adianto. Eu providencio lá alguma coisa. Lá como não é quente. Então eu não preciso me preocupar com o duplicante morrer. Então eu posso descer direto. E não preciso fazer paredes de fundo. O maior problema do asteroide quente. São as paredes de fundo. Que a gente não pode simplesmente descer e construir. Porque está tudo muito quente lá. Ok. Acho que já tem rocha ígnea o suficiente. Bastante aço. Hidro. Também estou colocando de merreca em merreca. Nessa rocha ígnea aí. Beleza. O outro. O Artemis aqui. Eu vou colocar. Armazenador aqui. Porque ele vai ter que ficar com um pouco de oxigênio aqui. Suficiente para os duplicantes chegarem lá. Será que eu tenho que pôr um pouco de comida aqui? Não. Não adianta. Porque depois que eles descerem. Já era. Depois que descer. Eles têm que desconstruir rapidinho. Fazer a plataforma e o foguete descer. O foguete descendo. Eles têm acesso a comida e oxigênio de novo. Mesmo sem o traje. Então é isso mesmo. Eu só vou colocar um pouco de oxigênio. Só para garantir. Porque as viagens estão mais lentas. Porque as viagens estão mais lentas agora. Chega de rocha ígnea. O que mais que eu tenho que levar? Plástico. Vidro. Levei rocha ígnea. Vestimenta não. Solo cultivável. Não. Semente não. Recurso raro não. Ovo de criatura não. Orgânico não. Minério de metal. Será que é bom levar um pouco de ferro para lá? E lá eu posso usar a vulframita. Lá tem. Acho que é só isso mesmo. É só isso mesmo. Beleza. Quem fez uma bagunça? Amor. Amor. Tem interior. E aqui. Quanto eu tinha de oxilito? Aqui zerrou ela. É lá do lado de fora? R$1.314. Aqui dá para pôr mais. Ah. Só faltou a prioridade 10 aqui. Vou montar isso aqui para R$1.200. E na Artemis. Eu. Viu as configurações e colo aqui. Para R$100. Quilos. De oxilito. Só desmarcar e marcar de novo. Porque senão eles. Vão deixar cair no chão. Eu acho. Beleza. Oxilito. Bom. Trazer R$1.200 para cá. Aqui em cima já foi. O que eu precisava levar já está aqui. Banheiro. Que se dane. O maior problema é se estressar. Mas comida tem o suficiente. Eu pôr o risco dessa comida estragar. Não. Porque tem dióxido de carbono. Que está acumulando dióxido aqui embaixo. Mas para ter certeza. Eu poderia só desconstruir essa geladeira. E aí a comida ficaria completamente dentro do dióxido de carbono. Porque aqui é afetada. Então. Eu acho que não tem mais nada para fazer. Acho que é só mandar mesmo os dois. Pais fundadores. Os trajes estão cheios. Oxi Maria. Os caras estão mijando aqui. Eu preciso dar um jeito nessa base. Vamos olhar no horário aqui na rotina. Gabriel e a Jana. Elas não cumprem o mesmo horário. Quem está morrendo de fome? E aí Gabriel. Aí beleza. Então. No próximo episódio. A gente vai dar um rolezinho lá no planeta gelado. Lá não tem dificuldade. Lá entrou. Construiu a plataforma. Já começa a fazer o que tem que ser feito. Não precisa se preocupar com o calor. O frio não mata. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí